Frank Rezende, superintendente do Procon, já ao vivo comigo no Linha Dura. Boa tarde. Brigadão, boa tarde. Pro Procon é um prazer estar aqui contigo com essa novidade hoje. E pra nós é uma honra. Até que enfim, a Anatel regulamentou a gestão do cancelamento. Infelizmente, isso que você falou era rotina. Quem que nunca passou por uma dor de cabeça dessa de ligar no 0800 da empresa de telefonia, de TV a cabo, esperar? E muitas das vezes ainda acontecia o pior. A ligação caiu justamente no finalzinho quando você... Agora não pode mais. Essa regulamentação trouxe esse avanço, que é justamente a possibilidade do consumidor, ele poder, assim que ele entrar em contato com o 0800, naquela primeira página de opções, onde vem ali telefonia celular, telefonia fixa, você poder lá também ter... Cancelamento. Cancelamento. Detalhe, esse cancelamento vai ser feito de maneira automática, sem colocar você em contato com o atendente. Por quê? O atendente tem um poder de convencimento. Então, muitas das vezes você estava com o intuito de cancelar porque a prestação de serviço não é adequada, e o atendente consegue te convencer te colocando numa grande armadilha. Então, agora, de fato, o consumidor vai ter esse direito. Entra em vigor hoje, terça-feira, dia 8 de julho, porém, porém, há ainda um prazo, a gente imagina, para as empresas adequarem esse serviço. Mas o consumidor que não tiver esse direito resguardado já pode entrar em contato com o Procon. Show demais da conta. E já tem telespectador na linha para falar com o Frank do Procon. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Elisângela. Elisângela de que cidade? Monte Alegre. E o bairro, Elisângela? Flamengo. Flamengo. Abraço a vocês aí do Flamengo, a vocês aí do Rancho Alegre. Obrigado pela audiência, Rosângela. Qual que é a bronca? Passa para o Frank. A pergunta é a seguinte. Meu pai é falecido há um ano e ele tem uma dívida e o pessoal está mandando a cobrar. Você sabe que eu já mandei o atestado de óbito, a cópia e disse que está em juízo. O que eu tenho que fazer? Nós podemos auxiliá-la. Tem que ver, porque o Código Civil prevê, sim, o fim dessa dívida. De um caso de falecimento. Gostaria que você enviasse por e-mail. Se você tiver acesso fácil à internet, nosso e-mail é procon. Uberlândia.mg.gov.br. Você pode enviar a cópia dessa documentação que você falou, a certidão de óbita, o contrato que existia com essa empresa ou os boletos de pagamento. Você vai colocar para mim quais são os dados dessa empresa, os seus dados enquanto filha, ou da sua mãe, caso ela ainda esteja viva, você pode nos repassar. E a gente reluciona isso tudo para você através de um telefone, um contato nosso do Procon. Precisa saber qual que é a empresa de fato. Sem você ter que vir ao Uberlândia, sem ter que ir ao Procon, a gente consegue te ajudar pela internet ou através aqui da TV Vitoriosa. Você pode entrar em contato, porque eles também têm certeza. Sem dúvida alguma. Estão à disposição para poder nos repassar essas informações. Mas nós vamos conseguir, então, por fim a essa obrigação aí, que de fato não se faz legítima. Ok, Elisâncio, você pode mandar o seu e-mail para linhadura.redevitoriosa.com.br linhadura.redevitoriosa.com.br Vamos a mais participação. Linha Dura, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. É com o que eu falo? Você gostaria de falar com quem? Com o negócio do Procon aí, ó. Ah, e bom demais da conta. Quem está falando? Eu sou o Carlos. Eu liguei aí a semana passada. Sim. Ah, Carlos, você que reside aí perto da Ponte Estalhada, divisa de Minas com Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás, não é verdade? Isso. Perfeitamente, querido. Aquele dia, não deu tempo da gente te atender, estava no final do programa. E aí, resultado, eu quero que você não desligue o telefone, porque a minha produção vai entrar em contato com você pelo seguinte. Como você passou que é um caso do INSS, geralmente essas questões do INSS não são resolvidas via Procon. São resolvidas via assessoria jurídica. E nós temos todas as quintas-feiras a doutora Viviane Espíndola. E nós vamos te atender da melhor maneira possível. Mas, de qualquer forma, eu quero te ouvir. Passa o seu problema aqui. Vamos discutir ele aqui com o Frank. É. Boa tarde. Boa tarde, seu Carlos. Eu queria fazer uma pergunta, senhor, que eu sou aposentado em Uberlândia. Certo. E eu recebo minha aposentadoria aí, Uberlândia. E eu fui tirar o meu benefício aí e estava constando um empréstimo. Ah, isso, Carlos. Olha só. Nesse caso, o Procon vai poder auxiliá-lo. Eu acredito que o senhor já tenha deixado o seu telefone para que eu possa entrar em contato e repassar esse caso internamente para o Procon. Sabe o que eles fazem, Pimenta? Sem avisar, às vezes, o consumidor. E a gente está falando, às vezes, de pessoas que deram a vida inteira, né? Como trabalho, às vezes, para a sua cidade, para o seu município, às vezes, na sua empresa. E aí, o que acontece? Ela vai naquele banco somente para receber o seu benefício. Correto. E ainda tem muitas pessoas que têm o hábito de chegar lá e falar assim, minha filha, tira tudo para mim. Eu não quero deixar nem um centavo na conta. E aí, quando eles colocam esses empréstimos sem autorização do consumidor, o que acontece? Às vezes, a pessoa vai lá, retira o dinheiro, depois eles vêm com a cobrança. Não tem mais o dinheiro, porque a pessoa já retirou o dinheiro. Eles enviam o nome do consumidor para o SPC e para o Serasa. Olha para você ver que absurdo. Primeiro, eles colocaram uma dívida, fizeram, deram um crédito para o consumidor, ou criaram um financiamento, ou um seguro. Enfim, eles inventam uma prestação de serviço sem o consumidor saber. E depois, o consumidor, como ele não sabe, como ele não solicitou aquele serviço, ele retira o dinheiro dele da conta, obviamente, porque ele não usa a conta como uma conta corrente. Ele usa a conta só para receber o salário dele. E aí, aquilo bate na conta dele e, infelizmente, é encaminhado para o SPC e o Serasa. Sr. Carlos, a gente pode auxiliá-lo, sim. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho do PROCON, da TV Vitoriosa, e nós vamos resolver esse caso para o senhor. Show demais da conta. Obrigado por ter ligado, viu, Sr. Carlos. Vamos a mais uma participação. Linha Dura, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Eduardo. Eduardo, você fala de onde? Aqui do Jardim Califórnia. Jardim Califórnia. É Uberlândia ou Ititaba? Uberlândia. Uberlândia. Obrigadão pela audiência e abraço a vocês do Jardim Califórnia. Qual que é a tua pergunta para o Frank? O Frank, é o seguinte... Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu faço um tratamento de dentário em uma clínica aqui em Uberlândia, por exemplo. Estou fazendo. Certo. Aí, por questões financeiras, questão do aparelho, por questões financeiras, às vezes, já tem uns cinco meses que eu não vou. Ok. Mas aí, quando fica esse prazo sem ir, quando eu vou lá, por exemplo, eu não estou indo, eu não estou marcando, eu não estou pegando nenhum horário com dentista e tal. Então, eu não estou ocupando o tempo deles. Mas quando eu vou lá para me ser atendido, eles querem me cobrar os meses que eu não fui. Que você não foi. Pois é. Primeira pergunta, Edu, que eu te faço é o seguinte. Se há um contrato assinado da sua parte para essa prestação de serviço. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí, vale mais uma vez, primeiro, orientar os fornecedores, nesse caso, prestadores de serviços, consultórios dentários, para que eles criem um contrato, um modelinho simples, justamente para colocar qual que é a obrigação deles, enquanto prestadores de serviço, qual que é a obrigação do consumidor. Nesse caso, a obrigação do consumidor é pagar, mas você vai pagar só aquilo que de fato você utilizou. Então, a nossa orientação é que se não há um contrato assinado e se você não utilizou o serviço, o pagamento não é devido. Essa cobrança que ele te faz, ela é uma cobrança indevida. Você pode repassar esse caso ao Procon e, se você quiser, inclusive, a gente pode entrar em contato com esse consultório dentário, orientar o seu advogado ali, ou a pessoa que cuida dessa parte, ou o próprio prestador de serviço, para que ele se adeque. Porque se ele faz isso com você, com certeza faz com outras pessoas, é uma prática inadequada, às vezes, por falta de orientação. Pode procurar o Procon, o Procon está à sua disposição e, se você quiser, inclusive, a gente entra em contato com esse consultório dentário. Show demais da conta, Frank. O Brasil vai ganhar de quanto hoje? 3 a 0. Nossa, o que é mesmo? Falei 2 a 0 e venho com 3 a 0. É só 3 a 0, desde o início. Comemoração total. Se Deus quiser. Pequenininho já está lá uniformizado. Já, Frank e Junho estão prontos. Eita, coisa boa. Dá um beijo no bochechinho. Valeu, um abraço. Um abraço. Excelente tarde para você. Obrigado. Torce bastante, Frank.